O valor esperado de x, muitas vezes chamado de valor médio. Em mecânica quântica, esses dois termos querem dizer a mesma coisa. Lembre-se que em mecânica quântica, nós não podemos fazer previsões determinísticas a respeito do resultado de uma medida da posição da partícula. Nós sabemos que toda medida da posição da partícula, a toda medida da posição, está associada a um erro, uma incerteza, e que o princípio de Heisenberg nos diz que a incerteza na medida da posição, multiplicada pela incerteza na medida do momento, tem um limite inferior. Esse produto tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2. Então, a mecânica quântica só nos permite fazer previsões probabilísticas. Isso é verdade para a posição e é verdade para várias outras quantidades. Em particular, se eu estiver num sistema quântico que está num estado estacionário, existe uma grandeza cujo valor é determinístico. Qual é essa grandeza? A energia. Exatamente isso que nós fizemos. Nós resolvemos o problema de encontrar a função de onda de um estado que tem energia bem definida. Então, a energia é bem definida. Mas, se a energia é bem definida, nesse caso aqui, então nós temos algumas outras quantidades relacionadas com ela que também são bem definidas. As outras não são. Em geral, num sistema quântico, eu vou ter uma coleção de grandezas cujo valor não é bem definido, uma vez conhecido o estado quântico. Então, suponha que eu tenha uma grandeza chamada Q. E vamos supor que essa grandeza, só para começo de discussão, essa grandeza seja quantizada. que ela só possa assumir um conjunto discreto de valores. Então, ela pode ter o valor Q1, Q2, Q3, mas nada entre Q1 e Q2, nem entre Q2 e Q3. E aí, eu vou preparar um conjunto de sistemas quânticos, todos iguaizinhos, com a mesma função de onda, e em cada um desses sistemas quânticos, eu vou fazer a medida da grandeza Q. Tá bom? Vou dar um desses sistemas para cada um dos presentes, e num determinado instante eu vou dizer, meçam o valor da grandeza Q. A grandeza Q pode ser posição, por exemplo. Mas aqui eu estou me referindo, para começo de conversa, uma grandeza que só pode ter valores quantizados, o que não é o caso da posição, só para simplificar a matemática. Então, cada um mede o valor dessa grandeza Q no mesmo tempo. O Luciano encontra o valor Q1. A Karen encontra o valor Q3. Algum outro encontra o valor Q1 de novo. A Bia encontra o valor Q2. E assim por diante. Aí eu vou definir o que eu chamo de valor médio da grandeza Q. E a definição é óbvia. Vamos supor que a gente fez N grandes medidas. O valor médio da grandeza Q vai ser a soma de todos os valores obtidos, divididos pela quantidade de medidas feitas. É assim que a gente calcula médias. Eu vou indicar isso por esse símbolo. Então, estou somando todos os valores obtidos, dividido pela quantidade de valores que eu tenho. Tem um outro jeito de eu fazer esse cálculo, porque ao invés de escrever todas as medidas na ordem que elas foram obtidas, eu posso agrupar essas medidas. As medidas iguais eu agrupo. Então, eu tenho lá, por exemplo, nesse conjunto que eu escrevi no quadro, o valor Q1 foi obtido duas vezes. O valor Q2 foi obtido uma vez só. O valor Q3 foi obtido uma vez só. De uma maneira geral, o valor Q1 poderia ter sido obtido N1 vezes. O valor Q2 N2 vezes. E assim por diante. Então, uma maneira sintética de eu escrever aquela soma das N grande parcelas é agrupar todas as parcelas iguais e aí escrever que o valor médio de Q é igual a N1 vezes Q1 mais N2 vezes Q2 mais dividido por N grande. Isso aqui eu vou escrever sinteticamente assim. Soma quando I vai de 1 até, sei lá, quantos valores eu posso ter aqui M de Maria de N índice I QI sobre N grande onde N grande na verdade é a soma quando I vai de 1 até M dos NIs. é o número total de medidas feitas. Eu posso isso aqui está fatorado eu posso colocar esse N grande dentro de cada parcela e escrever isso assim. Então, na frente de cada valor obtido Q grande I aparece um fator que é N I sobre N grande. N I é o número de vezes que o valor QI foi obtido dividido pelo total de medidas. Isto aqui nós já mencionamos em uma aula anterior é o que eu chamo de a frequência relativa do valor QI. Está certo? E nós aprendemos também que se eu fizer esse número N grande de medidas crescer muito e é infinito o limite quando N vai para infinito da frequência relativa é o que nós chamamos de a probabilidade de ocorrência do valor QI. Então, eu escrevo soma de produtos probabilidade de encontrar o valor QI pelo valor QI. Isto aqui é assim que eu calculo a média. Então, isso é como eu calculo a média quando eu estou em presença de uma grandeza que tem valores quantizados. Se essa grandeza tem valores contínuos como é o caso da posição nós sabemos que a probabilidade de encontrar essa grandeza contínua dentro de um certo intervalo é o produto da densidade de probabilidade pelo tamanho da janela de observação. eu posso escrever no caso contínuo algo assim. Isso aqui no limite em que o número N grande vai para infinito então essa soma tem infinitas parcelas isso aqui se transforma em uma integral. Esse mesmo desenvolvimento se presta para qualquer grandeza que tenha valores contínuos. Então, se uma grandeza Q pequeno agora tem valores contínuos que podem depender da posição X por exemplo então o valor médio o valor esperado de Q é a integral de P de X Q de X de X essa é a integral sobre todo o espaço. Então, daqui para frente quando eu me referir ao valor esperado de uma grandeza eu estou me referindo ao valor médio definido desta forma. Vamos calcular o valor médio de X para uma partícula no estado fundamental do poço quântico infinito. Vamos lá. É uma aplicação disso que eu acabo de fazer. Vai ser a integral de menos a mais infinito só que a integral de menos a mais infinito aqui se resume a integral de 0 a A porque fora do intervalo 0 a a densidade de probabilidade é 0 porque a função de onda também é 0. Dentro desse intervalo 0 a aqui está a densidade de probabilidade. Estou substituindo 2 sobre A seno ao quadrado de πX sobre A a integral vai de 0 até A e a função ou a variável cujo valor esperado eu estou calculando é X. Então, cuidado aqui eu vou botar esse parênteses para você não achar que o seno ao quadrado envolve também esse X. O que você acha que eu vou encontrar como resultado dessa integral aí? A função é par com relação a esta a esta posição. Significa dizer que se eu escolho um valor de X qualquer por exemplo entre 0 e A sobre 2 esse aqui ele vai ocorrer com uma certa densidade de probabilidade. Vai existir um outro valor de X que tem a mesma densidade de probabilidade que ele. Ou seja resultados próximos a esse aqui vão ser encontrados com a mesma frequência com que vão ser encontrados próximos a este outro aqui. Está certo? E a média desses resultados é o ponto médio. Então, quando a distribuição de densidade quando a densidade de probabilidade é uma função par aí necessariamente você vai ter a média colocada no ponto em relação ao qual essa distribuição é par. Neste caso coincide com a moda. vamos fazer essa conta de verdade? Um truque maravilhoso para você fazer essa integral é você fazer uma mudança de variáveis. Ao invés de você fazer a integral em X você inventar uma variável em relação a qual a função fica obviamente par. Então, se eu fizer a mudança de variáveis Y igual a X menos A sobre 2 o intervalo que ia de 0 a A vai ficar de menos A sobre 2 a A sobre 2 o pico da distribuição vai ser localizada no Y igual a 0 então eu vou ter uma função par e ela vai ser multiplicada por alguma coisa X que tem Y a primeira potência portanto é uma função ímpar esse produto de uma função par para uma função ímpar é uma função ímpar a integral de uma função ímpar no intervalo simétrico dá 0 já percebeu como é que eu vou chegar ao resultado? Eu vou começar a fazer você vai completar cuidado que o que eu estou calculando aqui é o valor médio de X como X é Y mais A sobre 2 isso é igual ao valor médio de Y mais A sobre 2 porque a média de A sobre 2 é A sobre 2 é uma constante você pode passar o A sobre 2 para lá você vai encontrar o valor médio de Y você vai encontrar o valor médio de Y igual a 0 vamos fazer agora a mesma conta mas para uma partícula que não está mais no estado fundamental do poço infinito vamos imaginar uma partícula que esteja no estado N igual a 2 vamos primeiro escrever a sua função de onda como é que é a função de onda do primeiro estado excitado como é que é o gráfico dessa função de onda a função de onda do primeiro estado excitado tem um nó a do segundo estado excitado tem dois nós e assim por diante está certo aí está a função de onda vamos representar a densidade de probabilidade associada a essa função de onda pergunta se eu medir a posição da partícula nesse estado perto de que valores vai ser mais frequente eu encontrar a sobre 4 e 3a sobre 4 nós temos agora uma moda dupla é uma função bimodal tem duas modas perto de a sobre 4 a densidade de probabilidade é máxima perto de 3a sobre 4 também legal? e qual é a média? qual é o valor esperado da posição? a sobre 2 todo mundo está vendo outra vez pelo mesmo argumento nós temos uma distribuição de probabilidade que é simétrica portanto a média vai ser exatamente o ponto de simetria dessa distribuição que é o ponto x igual a a sobre 2 tchau o ponto de simetria o que é o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto